E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, uma ótima semana para todos. Depois de um final de semana, sábado e domingo muito bons, com muito sol e calor, temperaturas caem. Há um refresco, a frente fria que a gente falava passa pelo aceroatlântico, vai carregando de nuvens toda a faixa leste e, o pior, o risco de ventos fortes no decorrer do dia, temporais e até a possibilidade da queda de granizo. Isso pode acontecer principalmente durante a tarde. As temperaturas que passaram dos 32, 33 graus ontem, vão até os 24 a 26, no máximo. E à noite dá um refresco, os ventos sopram do mar, um refresco para quem queria aí, um friozinho de leve para dar um alívio naquele calorão. Tempo instável, portanto, guarda-chuvas à mão. E no interior do estado, chuvas à tarde podem acontecer com facilidade. No interior, 30 graus, na capital, 27. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo